A gente vai cortar aquela parte lisa da garrafa pet, né? E pra facilitar o corte, o que é que eu fiz? Eu estiquei aqui na mesa ela com durex, né? E fui medindo, ó. É melhor pra cortar. Então, depois dela aberta toda certinha, tem a largura e o tamanho de uma régua. 30 centímetros, né? Então, a gente vai precisar cortar, medir certinho, risquei e recortei. Aí, 30 por 1 centímetro, tá? De largura. É a largura da nossa fitinha aí, ó. Tá vendo? É assim que a gente vai cortar. Medir certinho, dar o tamanho de uma régua certinha. A minha garrafa pet deu, né? O que é que eu vou fazer agora? Vou juntar as pontas e vou transformar em dois, né? Vou medir certinho e vou cortar aqui. O que é que eu vou fazer agora? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL